Olha, você está perguntando quais são os tipos de carros que você encontra aqui na Corujão, vários modelos? Com certeza são mais de 200 carros em estoque, você vem para cá que com certeza o seu carro está aqui, tá? E você, falando que viu no Shop Tour, vai ganhar CD de painel ou GPS e um ano de assistência 24 horas para o seu carro. Então, ligue 3340-4444 na Guaianazes 400. Agora a gente vai mostrar um pouquinho das opções. Aqui tem um Jetta, olha. Você está procurando um Jetta 2008 2.5, vem para cá, olha. Tem ponto. Um ponto 2010 completo, você também acha aqui no Corujão. Olha, você quer um Golf 2010 completo também, com couro inclusive, roda de liga leve, vem para cá. Palio, Space Fox. E SUVs também, de todos os estilos? Com certeza, olha, Ju, a melhor negociação eu vou garantir no Corujão, então eu não estou aqui para perder negócio. E você já sabe, vai ganhar o presente, então tem que vir para cá que com certeza em uma das quatro lojas do Corujão você vai encontrar o seu seminovo. E a gente sempre fala, né, que são quatro portas com todos os itens de série, então é aqui, então, na Guaianazes. 400, o telefone 3340-4444. Carros periciados com garantia de uma empresa com mais de 40 anos de mercado. Eu não perco o negócio, você sabe. Então, olha, você que está assistindo o Shop Tour, é um desafio meu, vem aqui porque você não sai sem carro. Aproveita.